Bom gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus Andrade, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje vamos falar sobre... Será que Garota Invisível vai trazer o primeiro beijo de Sofia Valverde? Antes desse vídeo começar, já se inscreve no canal, deixa o seu like, não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo passa aqui no link aqui na bio para conferir o meu Wattpad sobre Poliana aos 15 anos Gente, tem muita coisa para acontecer ainda, eu não desisti, eu estou apenas arrumando tudo primeiro antes de jogar lá eu estou lendo algumas outras chonfics, analisando a minha mente bem lá fundo E como eu estava falando, A Garota Invisível está chegando aí, o filme já está super gravado desde setembro já está com certeza lá nas edições finais, já tivemos uma promo que a Sofia botou a Sofia compartilhou lá do Instagram oficial do A Garota Invisível onde temos o Matheus Ueta, temos a Sofia Valverde, temos a Mareça e entre outros também que aparecem em posts diferenciados E ó, já venho aqui dizer que eu tenho uma teorização sobre a novela O melhor amigo da Ariana, que é o personagem do Matheus Ueta vai ser apaixonado perdidamente e loucamente pela Sofia Valverde, que é a Ariana e isso já me faz pensar que, gente, esse filme é adolescente, esse filme é super clichê a gente vê, né? A história da garota se apaixonando, está se escondendo atrás de outras coisas o melhor amigo que gosta dela então, tipo, a gente sabe que esses filmes bebem muito na fonte ali dos filmes da Thalita Rebouça Cinderela Pop, que sempre tem beijinho no final então, gente, isso me leva à questão que será que veremos, pela primeira vez, o beijo de Sofia Valverde nas nossas telas? porque o filme vai ser lançado nas plataformas digitais ainda não disse qual acerto, não sei se ele vai ser vendido nas plataformas digitais, né? tipo, no YouTube, no Telecine, então eu não sei como é que vai ser até então e depois eu acho que futuramente algumas plataformas devem comprar os direitos, né? como Netflix, ou então é bem capaz, né? de quem fazer isso também é o Prime Video, né? que ele tem muitos filmes desse hype aí também então eu acho que é bem capaz de ele fazer isso também só que eu acredito que o Telecine é um deles ali que mais pode querer pegar o filme, né? que o Telecine tem todos os filmes mas tudo ainda pode ser uma teoria eu posso estar errado, não estou falando nada certo, né? pode ser que ele vá para uma Netflix pode ser que ele vá parar em todas as plataformas tudo bem então, mas a questão é será que vai rolar um beijo de Sofia Valverde e Matheus Ueta? ou Sofia Valverde, né? ou o personagem lá, né? do coleguinha lá que eu esqueci o nome que faz o galãzinho, né? que ela vai se apaixonar que não está nem aí para ela mas a gente sabe que depois tem o plot twist, né? de tudo que a pessoa que não se liga na pessoa que é menosprezada depois se liga na pessoa que é menosprezada porque ela está fazendo algo interessante ou então porque ele tomou um chat se mancou só que aí a pessoa já está em outra vibe então essa outra vibe pode ser o Matheus Ueta entendeu? então, gente ainda não é certo mas eu acredito que de 100% isso tem 85% de chance de acontecer e eu super torço porque, tipo Poliana Moça ia trazer o primeiro beijo, né? de Sofia Valverde nas telas mas, infelizmente, né? por causa desse atraso por causa da pandemia das gravações eu acho que Garota Invisível vai ser o pontapé inicial para Sossô dar o seu primeiro beijo na dramaturgia para apalar a cestura de Marrocos, meu amor bom, gente vocês pensam aí o que vocês quiserem será, gente? qual é a teoria de vocês para Garota Invisível? qual é a expectativa de vocês para Garota Invisível? eu já estou aqui super esperando o primeiro trailer para a gente reagir juntos enquanto isso fica de olho lá no site Garota Invisível e nas redes da Sofia Valverde me segue também nas minhas redes sociais está aqui embaixo não esquece de se inscrever no canal mandar esse vídeo para o amiguinho e tamo juntão e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri